Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3 agora com os detalhes do tempo. O dia começou com sol e frio em todas as regiões do estado, mas já no meio da manhã a temperatura começou a subir e a tarde chega aos 24 graus em São Leopoldo. Veja agora como fica a previsão para amanhã. Nesta quinta-feira, as áreas de instabilidade espalham muitas nuvens que provocam pancadas de chuva no decorrer do dia no norte do Rio Grande do Sul, a risco de temporais. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre nebulosidade variável e não chove. Nos vales em Costa da Serra, o sol aparece entre muitas nuvens e não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 12 e 23 graus. Em Canela, os triâmetros marcam entre 10 e 23 graus. Em Sapiranga, a mínima é de 12 e máxima de 23. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Em Osório, a mínima é de 14 e a máxima atinge 24 graus. Nos últimos dias, uma crise se estabeleceu nos Estados Unidos por conta da votação do orçamento para o próximo ano. Republicanos e democratas têm opiniões diferentes e, por isso, ainda não entraram em acordo. Como resposta, os servidores públicos do país paralisaram as atividades. E para explicar qual é a influência dessa situação na economia, recebemos o professor do curso de Ciências Econômicas da Unicinos, Robert Churier. Olá, professor. Seja bem-vindo aqui à Conexão. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Professor, a gente sabe que a economia norte-americana vinha melhorando, né? Com esse impasse, ela tem tendência a empiorar? Bom, primeiramente, a gente tem que ter a dimensão de que esse impasse é mais realmente político do que econômico. De toda forma, à medida que a atividade econômica cresce, há uma tendência ao governo arrecadar mais. E isso, portanto, acaba restringindo esse conflito em um segundo momento. Mas, novamente, o conflito é mais político. Então, de fato, pode afetar a economia. Pois é, porque o orçamento não foi votado, mas muito, obviamente, como o senhor falou, né? Por problemas políticos, mais do que porque o orçamento estaria restrito ou não, né? Mas isso acabou levando à paralisação dos servidores públicos do país, então? Foi por causa dessa pendenga ali, na verdade, política? É, justamente. São duas noções diferentes, né? De como deve ocorrer a relação entre o Estado e a sociedade. Que não apenas acontece nos Estados Unidos, como no mundo em geral, no Brasil, não é diferente. Então, os republicanos têm uma certa concepção, os democratas têm outra. Os republicanos, como tem maioria na Câmara, eles estão, de certa forma, punindo os democratas e o presidente Obama. E, como o orçamento fiscal nos Estados Unidos começou agora, em outubro, eles não autorizaram que... Enfim, não autorizaram o orçamento, né? Enfim, de forma politicamente, eles inibiram a votação. E, então, alguns serviços essenciais não vão ser efetuados imediatamente. Um orçamento, inclusive, que diz o presidente Obama, seria mais notado para a saúde também, um programa de saúde que ele estava pleiteando há um bom tempo também, né? Os republicanos estariam barrando, né? Na verdade, a origem do conflito é essa, não é? O Obama tem uma proposta de fazer, efetuar a saúde universal, como é no Brasil. Ou seja, nos Estados Unidos, as pessoas não têm acesso à saúde, não é? De forma universal. Eles têm que ter o seguro-saúde ou, então, pagar privadamente. Então, o Obama tem, desde que se elegeu, ele tem essa proposta, que não está passando justamente para os republicanos discordam disso. Então, a forma que os republicanos tiveram de restringir a implementação desse programa, desse projeto do Obama, foi não votando o orçamento. Então, acabou que eles não têm recursos para fazer o que o Obama se pretende. E o Obama disse que, enfim, que vai levar adiante complexa a situação. E de que maneira isso poderia ser resolvido, professor? Bom, eles têm que resolver esse problema político. De fato, é política. Então, no Senado, os democratas, que é do presidente Obama, têm a maioria, mas na Câmara, não. Então, é uma forma de você balancear as diferentes concepções de relação. Então, eles têm que ter acordos. E o ano passado já teve um conflito semelhante, e mesmo no início desse ano, que eles acabaram fechando o acordo antes de estourar os prazos. Dessa vez, eles não fecharam o acordo e os republicanos, mais particularmente um grupo dos republicanos, que é o Tea Party, que teve esse poder de paralisar tudo, paralisar o governo, como o próprio Obama falou. E essa paralisação, professor, tem algum reflexo na economia internacional, ou não? Isso ficou mais restrito dentro dos Estados Unidos? Bom, a gente espera que eles resolvam esses problemas deles. O mais rápido possível. Sim, o mais rápido possível. Mas, na verdade, eles têm outras questões que vão vir mais à frente, como a dia 17 agora, que tem um limite do teto orçamentário que é mais complexo ainda. Se eles não resolverem esses problemas, de fato, pode atingir a economia. Na verdade, já atinge. Mas, inicialmente, é mais no nível expectacional. As pessoas criam expectativas de que, enfim, eles têm esse conflito, isso vai ter problemas no ponto de vista dos gastos do governo, e que, com certeza, isso faz parte da atividade econômica, do PIB. Então, sim, tem um impacto inicialmente pequeno. Se eles não resolverem esses problemas, o impacto vai crescendo. Mas não vai ser uma grande catástrofe. O mundo não está no caos, está certo? E aqui no Brasil pode chegar alguma consequência para a gente? Sim, aprofundando esses conflitos, sim. Como eu falei, inicialmente, no nível expectacional, no segundo momento, isso acaba atingindo os agentes econômicos, e, primeiramente, no mercado financeiro, fluxo de capitais, etc., que pode mexer e deve, aprofundando o conflito na taxa de câmbio. E isso mexe também na inflação, que acaba mexendo no desemprego. Enfim, é toda uma cadeia, está certo? Mas eu acredito que eles vão resolver antes de chegar, porque não é interessante para ninguém. No caso, se permanecer mais tempo, as consequências podem ser maiores. Sim, sim, é exatamente isso. Uma cadeia, na verdade, é tudo... Isso, é uma conexão, a economia é muito conectada, e ela tem uma dependência da política, porque, enfim, a economia funciona, mas quem decide são os políticos. Bom, esses servidores em casa, sem receber, eles causam um grande impacto na economia, não só pelo fato de alguns serviços não funcionarem, mas também porque, afinal de contas, o salário desses trabalhadores também não está circulando, né, professor? Isso, exatamente. É como eu coloquei antes, os gastos do governo fazem parte da conta do PIB. Então, de fato, vai ter um impacto. A expectativa é que seja em torno de 200 milhões por dia, de impacto na economia norte-americana. Parece muito, mas, enfim, a economia norte-americana tem 15 trilhões, mas o PIB deles é pouco, não é? É pouco. Se ficar 10 dias com esse impasse, não vai representar nada, né? Vai ser só uma pressão política, tá certo? E é uma demonstração de força do Partido Republicano. É que é importante dizer, né, que os democratas estão no poder, na verdade, né, com o Obama sendo presidente, mas como eles não têm a maioria também ali na Câmara, então fica realmente complicado, né, passar alguns projetos. Então, obviamente, os republicanos, eles param os projetos do Obama e o Obama fica, obviamente, com problemas, com a opinião pública também, que não consegue, afinal de contas, né, passar algumas coisas. Sim, exatamente. Justamente, também, aqui, como no Brasil, as pessoas não têm um nível informacional tão grande, então eles não sabem, eles sabem que apenas que o governo parou de funcionar, a culpa do presidente, tá certo? Exato. Mas, na verdade, ele está sendo refém do Partido Republicano, né, negociatas políticas. Tá certo. Então, professor, muito obrigada pela sua presença e pelas informações. Certo, obrigado. Valeu. E o Conexão Unisinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com.br TV Rádio Unisinos. E participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com.br TV Unisinos e também no facebook.com.br Unisinos FM. Nós voltamos amanhã, meio de 30. Até lá. Tchau. 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 Tchau.